O que é isso? Um para o Santos. Edmundo. Zero para o Corinthians. Freiber fez a ultrapassagem. Pereira ganha espaço. Sofre a falta de Fred Rincon. Na cobrança, Ricardinho. 1 a 0, Santos. Gol de Edmundo. Sai o cruzamento. A cabeçada em cima do Carlos Germano. O Vardão gritou boa. Léo acompanha pela esquerda. Este é Léo com a bola dominada. Daí para Robert. Cara a cara, Robert. Tocou. Dodô. Gol. É do Santos. Dodô. Numa jogada muito bem trabalhada. O Edmundo tocou para o Robert. Que tocou para o Léo. Que devolveu para o Robert. Que serviu o Dodô. Santos 2. Corinthians. Zero. Cruzamento para o João Carlos. Ele usa o corpo. A sobra é do Santos. Sai o chute. Uma bomba. Pegou bem na bola o Fábio Luciano. Tiro de meta para Carlos Germano. Santos busca o terceiro. Sai o cruzamento. A bola chega. No Edmundo. Cara a cara. Gol. É do Santos. É de Edmundo de novo. A bola passou pelo Cleber. E aí o Edmundo ficou cara a cara. Santos 3. Corinthians 0. Corinthians 0. Trabalha o colombiano. Tenta chegar a linha de fundo. Léo. Abriu espaço para o cruzamento. Sai o cruzamento. Na risca da pequena área. Olha a sobra. Dodô divide. Cai. Estamos revendo o lance. Na risca da pequena área. Cleber recebe. Tenta a tabela. De novo o Cleber. Sai o cruzamento. No segundo pau. Cabeçada para o meio. Germano. Cabeçada mal feita. O Gil pegou nessa bola. É o que está dizendo o Gil. Aqui cabeçada para fora. Para o meio não. Tenta o drible. Vem para o meio. Vem o Santos. O cruzamento. O Santos joga com grande facilidade. E joga bonito. Edmundo. Fala fora. Tocou para o Edmundo. No meio. Dodô pede na esquerda. Edmundo ajeita. Faz a devolução. Para o Robert. Totalmente livre. Vem o Santos. O toque. Para fora. E mais uma vez. O talento de Robert. Edmundo. Renatinho. Vai para o Ricardinho. Na grande área. De costas para a marcação. Consegue o giro. Chute colocado bonito do Rodrigo Pontes. Tiro de meta para Carlos Germano. Tenta a jogada pelo meio. Acho espaço. Acho Léo. No mano a mano. Caiu. Pênalti. Me pareceu o pênalti do Ricardinho. Foi. Partindo com a bola dominada. Encarando a marcação. Kleber. Pede na esquerda. Faz a ultrapassagem. Linda bola do Ricardinho. Cruzamento no segundo pau. Escanteio para o Corinthians. Linda jogada do Ricardinho e do Kleber. É o amor, 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 é o amor. Obrigado.